Fala galera, bem-vindo a mais um Papo Tocada na Web, episódio 8. E, como vocês podem perceber, faz um tempinho que eu não estou conseguindo manter o Papo Tocada por semana. Aliás, o episódio 7 foi há dois meses atrás, então você já viu como está a correria. Mas é por uma boa causa. Uma ótima notícia que aconteceu para mim, agora eu sou endorse das baquetas Liverpool. Essa marca aqui, uma grande baqueta. E vai sair um modelo Special Signature Series, que é uma série assinada por mim. É uma série bem bacana, ela é similar à 5A, tem uma ponta pingo e é um pouquinho mais comprida. É bem bacana. E você pode também estar pedindo para a loja da sua cidade sobre as baquetas Liverpool, assinatura Gerson Lima Filho. E se você quiser entrar em contato na loja para pedir as baquetas, passa para a loja da sua cidade, esse e-mail aqui, vendas da Liverpool. Passa para ele ou você mesmo pode enviar perguntando. Outra coisa que estou trabalhando, que vou lançar em setembro, o meu primeiro DVD, que é o Plantão GF Viradas de Rock. Que vai ter 20 viradas, vai ter PDF, vai ser uma coisa bem legal. Eu vou estar fazendo mil cópias e vai estar à venda a partir de setembro. O lançamento está previsto para ser na Expo Music. Então, está em fase de edição, é uma trabalheira, mas vai rolar. Então, fique esperto também. E nessa edição de julho na Modern Drummer, eu tive a honra de ser entrevistado. Você pode ver a capa aí na tela. A capa é o Ray Luzier do Corny, o bateria do Corny. E vai rolar uma entrevista comigo, bem bacana. Vou estar falando sobre esse material do DVD. E sobre um pouco da minha história, do meu trabalho com o Alen Groove, com outros grupos. E também sobre... Esqueci o que eu ia falar. Nossa, cara, DVD. Ah, lembrei. E sobre a minha repercussão no YouTube, dos vídeos, como que aconteceu. E é isso aí. Você compra a revista, a de julho agora. Acho que a partir do dia 10 vai estar nas bancas. E eu quero um feedback seu. Manda aí um e-mail no Facebook. Acesse também, aproveitando para divulgar o meu canal no Facebook. Que é facebook.com.br Lá tem partitura, os vídeos da semana e outras informações. Bele? Bom, vamos começar então falando... Se você já viu uma... Imagina assim uma loucura, cara. No vídeo da semana. Apesar que da semana, faz dois meses que eu não faço. Eu vou até mudar esse tipo de vídeo da semana, tá? E até o vídeo GF da semana. Mas no vídeo da semana, imagina se você já viu uma noiva. Imagina uma noiva no meio do casamento, sentar numa batera. E descer a lenha fazendo um puta solo. É isso que vai acontecer no vídeo da semana. Aceito sugestões. Você pode deixar também o link aqui abaixo nos comentários do YouTube, tá? Inclusive suas perguntas você pode deixar aí também. Que vai rolar cinco perguntas aqui nessa edição. Então veja agora então que a Suzane Morissetti. Ela fez um solo. Um breve solo. Uma gig no seu próprio casamento. É bem bacana. Vê aí. Uma gig no seu próprio casamento. Massa pra caramba, né? E ela arrebentou. Dura tocando de salto alto, né? Com as vestimentas. Vou experimentar tocar assim. Vestido de noiva. Não, tô brincando. Beleza. Bom, no Dica Útil. Mandaram uma sugestão de um aplicativo muito bacana. Foi o Rafael Gonçalves, tá? Ele mandou assim. Fala Gerson, beleza? Tem um aplicativo muito bacana. E ele tem uns 40 rudimentos. E tem um clique também. É esse aqui. Ele colocou o link e tal. Que na verdade ele pôs o link e provavelmente ele tem um Android, tá? O nome do aplicativo, você vai no Google Play pro Android, chama Rudiments by RTF, né? R-T-F. Acho que é assim que pronuncia. Vai tá aí na telinha a cara do aplicativo, como que ele é pro Android. Ele é de graça. É muito bacana. Tem uns 40 rudimentos. Você escolhe ele com clique, sem clique, só o clique. E tem uns 40 rudimentos, tá? Para Diddle, Drag, Flam, Hulu e as suas variações. Muito bacana. Muito boa dica. E para quem tem um iPhone, né? No sistema iOS, é lógico, né? Custa 4 dólares o mesmo aplicativo. Se você quiser pagar, assim, vale a pena porque a interface é bem bacana. E é bem legal também. Mas tem um outro que eu tava pesquisando. Se você não quiser pagar 4 doleta, tem um que chama, que você vai ver aí na telinha. É o The Drum Dictionary Free, tá? O Dicionário da Bateria, e esse é gratuito. Ele que traz alguns ritmos de 6x8, 2x8, rock, shuffle, blues. E tem também os 40 rudimentos. É bem bacana, vale a pena conferir, beleza? E no vídeo, Jeff, da semana, tem o Samba Rápido, capítulo 2. Que é onde eu estou falando. Clica aí na telinha se quiser assistir depois. Ele vai abrir em outra tela. Onde eu falo de como adquirir velocidade quando você tem que tocar um samba rápido. Não adquirir, como você se virar. Então, tem as mudanças da mão. Fazer condição em 3x3. E coordenar a mão esquerda, tá? Esse é o modo básico. Tem a partitura no meu canal. Acesse o vídeo aí, que tá bem bacana. Perguntas. Bom, 5 perguntinhas então. Vamos começar com a primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta então é do nosso amigo João Rossi, né? R-S-S-I. Acho que é Rossi. Tem como tocar, por exemplo, Heavy Metal sem ter uma bateria com o pedal duplo? Valeu. Bom, Heavy Metal tem como tocar. Por exemplo, Iron Maiden. Se você vai tocar bandas, assim, mais tradicional, Heavy tradicional, eles não exigem pedal duplo. Eles não usam, tá? Se você for tocar uma linha tipo Angra, Halloween, Megadeth, sim, você vai ter que usar o pedal duplo. E improvisando assim, fazendo com o suro, improvisando não vai ficar legal, ainda mais se for diretão, tá? Então, eu aconselho você comprar um pedal, investir aí, tá? E começar a pensar nessa ideia, porque não vai rolar, não tem como você fazer isso daí sem o pedal duplo. Beleza? Segunda pergunta. O JP Batera, ele mandou. Olá, Gerson. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. Gosto muito dos seus vídeos. Valeu. E gostaria de saber o que está acontecendo com a minha caixa em relação à esteira. Porque sempre que eu toco a caixa, minha esteira faz um ruído embaixo. Gostaria de saber o que está acontecendo e se necessário trocar a esteira. JP, eu acho que essa solução assim, é super normal, cara, ele tá fazendo esse ruído. Porque é um ruído natural que, na verdade, faz até uma soma nos tambores. É até importante esse ruído. Se for, por exemplo, esse daqui, ó. Não sei se vai dar pra ouvir, só tá captando com o microfone da voz, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, se eu tirar a esteira. Peraí que tem outra esteira ligada aqui, ó. Ó. Agora eu vou ligar, ó. O ruído seria esse daí. Na verdade, é normal. Não vá tirar a esteira, não vá trocar a esteira. Porque não é o caso, tá? Agora, se o problema estivesse tocando a caixa e ela estiver com o som estranho, sei lá, se vai faltando fio, aí sim. Mas no caso, é importante, na minha opinião, você ter esse ruído da esteira, que não seria um ruído, seria uma soma. Que ele até liga, em termos de sonoridade, os tambores, ok? Terceira pergunta. Roberto Marques Dias perguntou. Gerson, gostaria de saber o ângulo certo para atacar o Crash. É verdade que o Prato pode rachar? Bom, boa pergunta, muito bacana. É o seguinte, Roberto. O legal de você atacar o Crash é você usar essa parte da baqueta, né? O corpo da baqueta, nesse ângulo aqui, ó. Ok? Crashar ele mais ou menos nesse ângulo. A ponta não é legal você usar. Por quê? Porque com a ponta você não vai tirar o som do prato em si. A não ser que você queira trabalhar em questão de efeito, tipo, vai bater na cúpula, ou fazer um som, né, um pouquinho mais, sei lá, não sei. Aí depende também, né? Mas o correto mesmo, o modo legal você bater é nessa parte que dá a baqueta e na borda aqui, ó. Ok? Não bater nem assim, que é impossível. E com a ponta em si. E o estrago, eu acho que vem mais o tamanho da porrada que você vai dar no prato, mais a porrada que você vai dar no prato. O diâmetro da baqueta, você usa uma baqueta pesada, isso é uma outra coisa muito importante. Você usa a baqueta certa, a baqueta correta, pro seu estilo de som, né? Por exemplo, você não vai tocar um samba, vai tocar com uma baqueta 2B. Você não vai tocar um heavy metal com uma baqueta 7A. Sei lá, às vezes pode até acontecer. Rola, tem gente que gosta de baqueta mais leve, mas a baqueta vai ter uma duração um pouco menor. Mas se você usa uma 2B, que é uma Tora, e vai crichar nos pratos, por exemplo, Thin Crash. São pratos finos. Aí vai arrebentar mesmo, porque são pratos finos. Então teria que ser no caso, você vai descer a porrada, um Power Crash, né? Pra aguentar a baquetada que você vai dar nele. Mas então, o modo é esse daqui, ó. Corpo da baqueta, beleza? Pergunta 4 é a pergunta do Davi Moraes. Davi Moraes perguntou... E aí, cara, depois, tu pode fazer um vídeo como ter velocidade no pedal simples, para quem não tem pedal duplo? Valeu e ótimos vídeos. Tá, na verdade já existe alguns vídeos. Aqui ao lado eu vou ver, vou dar uma pesquisada e vou ver quais que tem, mas eu lembro que tem o do Sonic, que ajuda pra caramba no pé direito, resistência. Você toca o tema do Sonic e vai pegando velocidade no pé direito. Tem o do Mario também, que é o que você pega em dependência, e pra você aumentar. E tem um exercício específico pra velocidade no pedal. Vou tentar ver certinho, que agora não lembro de cabeça, mas vou colocar os 3 vídeos aqui na tela. Pra que você possa acessar, que são vídeos que vai te auxiliar isso daí, beleza? Pergunta 5. A pergunta 5 é de Josimelk Souza. Vamos lá. A pergunta é... Você tem um do incrível e te vende muito, tem facilidade de passar seu ensino e ponto de vista. Já vi muitos bateras variarem na condução durante o groove, tipo a mão direita no condução e a esquerda, além de tocar a caixa, usada pra encher o hi-hat. Seria de dicas e você explicasse como funciona. Um abraço. É o seguinte Josimelk, essa variação na verdade é um complemento que você usa na mão esquerda, pra dar um gosto aí no groove, na levada que você tá fazendo. E na verdade tem vários modos de você fazer isso daí. Mas eu vou fazer o seguinte, cara, ó, eu vou lançar aqui, eu vou fazer um vídeo que eu achei muito legal a sua ideia. Então fique esperto no canal, inscreva-se aqui no canal no YouTube, né, que é só clicar na cabecinha do Gerson que aparece aqui ao lado, né, inscreva no meu canal, ou aqui abaixo no inscrever. E você vai ficar ligado daí, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso daí, que é bem interessante, faz tempo que eu quero fazer. Tá? Aí eu explico bem detalhado, em forma de exercício bem legal, beleza? Bom, é isso aí, galera. Espero que tenha gostado desse papo tocada. Deixe suas perguntas aqui abaixo no YouTube, tá? Não no Facebook, aqui no YouTube mesmo, nos comentários. Que eu vou estar selecionando mais cinco perguntas. Deixe suas dicas também sobre vídeos da semana, que vocês acharam legal, engraçado, ou bacana, assim, né? E que tenha a ver, lógico, com o mundo da batera. E inscreva-se no meu canal, na minha página do Facebook, facebook.com.br Gerson Lima Filho Vídeos. E agradecer a galera que me apoia aí, o Batera Clube, os Pratos Anatolian, o Training Pads, Drummers Capas e Baquetas Liverpool e a Bateria Odre, ok? 100% nacional. É isso aí, galera. Até o próximo Papo Tocada e valeu! Tchau. 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 Tchau.